Olá, bom dia. Missão Brasileira de Ajuda Humanitária ao Líbano embarca amanhã para Beirute. O Brasil vai enviar medicamentos e alimentos para as vítimas da explosão que deixou mais de 160 mortos. Brasileiros que estão participando de testes para a vacina de Oxford, liderada pelo Reino Unido, vão receber uma segunda dose da imunização. E veja também, balança comercial registra superávit de 2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto. O resultado foi puxado pela agropecuária. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Missão Brasileira de Ajuda Humanitária ao Líbano embarca amanhã para Beirute. Na semana passada, uma explosão na área portuária da cidade deixou mais de 160 mortos e milhares de feridos. Vamos até o Palácio do Planalto agora. A repórter Luana Karen conta os detalhes para a gente. Luana, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A Missão Brasileira será chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que é filho de libaneses. Também participam dois senadores, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Augusto Viana Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África, do Itamaraty, Kenneth Danóbriga, além de representante do Exército e dos empresários. O Brasil está enviando por navio 4 mil toneladas de arroz. Já um avião da FAB levará medicamentos e insumos para ajudar as vítimas da explosão na semana passada. No domingo, em uma conferência promovida pela ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil abriga a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. Ele tem hoje reuniões com os ministros da Economia, do Turismo e da Infraestrutura. E no final do dia participa da cerimônia de formação de policiais federais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, brasileiros que estão participando de testes para a vacina de Oxford, liderada pelo Reino Unido, vão receber uma segunda dose da imunização. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A dose será administrada nos voluntários já vacinados e também nos que ainda vão entrar para o estudo. De acordo com a Anvisa, o intervalo para a segunda dose deve ser de quatro semanas. Esse reforço pode aumentar a eficácia da vacina e, se o resultado for positivo, significa que a vacina, quando administrada, terá duas doses. Essa segunda dose, ou essa dose de reforço, ela foi proposta com base nos resultados de um estudo que foi conduzido no Reino Unido e publicado na revista The Lancet, que mostra que se você dá uma segunda dose após mais ou menos quatro semanas, até seis semanas, é possível observar um maior aumento da capacidade de gerar imunidade da vacina. A Anvisa também ampliou a faixa etária para os voluntários participarem dos testes, que antes ia até 55 anos. Agora, pessoas com idade entre 18 e 69 anos podem participar da pesquisa. E o Brasil vai aumentar a capacidade de processar testes da Covid-19. Um novo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, vai conseguir analisar até 15 mil amostras por dia. A cerimônia de inauguração da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 na Fiocruz começou com um minuto de silêncio para homenagear as vítimas do coronavírus. O novo laboratório ocupa uma área de aproximadamente 2.400 metros quadrados e foi construído numa parceria do governo federal com a iniciativa privada. O custo total para a implantação da unidade ficou em 200 milhões de reais. 350 profissionais vão trabalhar no laboratório que tem capacidade para funcionar a semana inteira de forma integral e processar diariamente até 15 mil testes moleculares da Covid-19. O teste molecular é considerado mais completo e eficiente porque consegue detectar o material genético do coronavírus. O exame é realizado com um cotonete que coleta amostras do nariz e da garganta. Ações que vão desde os testes moleculares, as ações educacionais, ações de pesquisa que serão fundamentais, dadas as muitas perguntas ainda sem resposta, frente a esta pandemia que aflige nosso país e que aflige o mundo. Ainda no mês de agosto, a Fiocruz vai inaugurar uma nova unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19, que vai ter a capacidade para processar até 10 mil testes por dia. Ela vai funcionar no estado do Ceará para atender a região nordeste do país. Segundo o ministro interino da saúde, os testes são fundamentais para descobrir precocemente a doença, iniciar o tratamento de forma mais rápida e eficaz. A gente precisa compreender como parar o sangramento. E parar o sangramento é diagnóstico precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI. A Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia, completa hoje três meses. A operação é coordenada pelo Ministério da Defesa e está entre as ações do Conselho Nacional da Amazônia, que é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Nessa segunda-feira, Mourão reforçou as políticas de combate ao desmatamento e ações de prevenção da floresta num encontro com países ibero-americanos. E o Brasil tem com as Nações Unidas um compromisso de cumprir metas para o desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17 compromissos assumidos por 193 países, inclusive o Brasil, em 2015. O documento prevê ações até 2030 que busquem a melhoria da saúde e do bem-estar da população, com a redução da pobreza e medidas que garantam o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Mourão, que também preside o Conselho, destacou que o meio ambiente é uma prioridade para o país e que, por isso, em maio deste ano, lançou a Operação Verde Brasil 2 para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia. O objetivo de combater as ilegalidades, notadamente desmatamento e mineração. Além de impedir a destruição da vegetação, o poder público tem procurado punir com maior rigor os responsáveis por esses ilícitos. Além dessas ações, Mourão defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com investimentos em novas tecnologias, fiscalização e ocupação regular do solo na região. Será preciso avançar na política de regulamentação fundiária, ordenamento territorial, zoneamento econômico e ecológico, fiscalização ambiental, somados à melhoria do ambiente de negócios e ao investimento sustentável. O Brasil caminha para aumentar a produção do biodiesel, uma fonte de energia que é sustentável, não prejudica o meio ambiente e gera emprego e renda para 400 mil brasileiros. Sabe aquela fumaça escura e altamente poluente que sai de muitos ônibus que circulam por aí? Pois é, ela não é vista nos veículos abastecidos com biodiesel. O combustível é feito a partir de fontes renováveis, como gorduras animais e espécies vegetais. No Brasil, a soja é a principal matéria-prima utilizada. Nesta empresa de transporte urbano do Distrito Federal, o abastecimento com esse tipo de combustível foi adotado em 517 ônibus da frota. O uso do biodiesel favorece o aumento da vida útil dos componentes internos do motor, a fácil armazenagem, pois o poder de explosão, o risco de explosão dele é bem menor do que o diesel convencional e sem falar na redução do impacto ambiental. O Brasil conta hoje com 51 usinas de biodiesel em operação em 14 estados. Os maiores produtores são Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. O setor emprega hoje cerca de 400 mil trabalhadores em todo o país, gerando renda principalmente no campo. 40 compram matéria-prima, soja, cebo bovino e outros óleos graxos que são oriundos, que são produzidos pela agricultura familiar. E para dar conta de toda essa produção, por lei, todo o diesel comercializado no país possui hoje 12% de biodiesel nele misturado. E até 2023, esse percentual deve chegar a 15%. A ação faz parte da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Atualmente, nós temos oito autorizações concedidas pela LNP para construção de novas usinas, além de mais seis autorizações para ampliação das usinas já existentes, o que tem o potencial para aumentar a capacidade de produção em 42%. Do aspecto econômico, nós podemos dizer que cada litro de diesel, cada litro de biodiesel produzido no país, deixa de importar um litro de diesel fóssil. Do aspecto ambiental, é extremamente importante a redução de gases de efeito estufa. A balança comercial brasileira registrou superávit de 2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto, de acordo com o Ministério da Economia. O aumento nas exportações foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos agropecuários, como soja, milho, café e algodão. Mesmo com a crise do coronavírus, o setor agropecuário brasileiro segue com exportações em alta. Nos primeiros seis meses do ano, as vendas aumentaram em cerca de 20%, se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Em 2020, a balança comercial brasileira já acumula saldo positivo de 32 bilhões de dólares. No mês de julho, mesmo vendendo menos para o exterior, o Brasil bateu recorde no saldo da balança. O resultado veio porque as importações caíram num ritmo ainda maior que as exportações. Entre os principais fatores do superávit recorde no mês de julho, estão a queda das importações, um dos efeitos da pandemia do coronavírus. O real desvalorizado frente ao dólar e o bom desempenho da agropecuária brasileira. Nos seis primeiros meses de 2020, o setor registrou aumento de exportações de cerca de 20%, comparado ao mesmo período do ano passado. Em meio à pandemia, o agro representou produção, renda e emprego. Além disso, no que se refere ao comércio internacional, o desempenho também foi muito favorável, comparativamente aos outros setores de atividade econômica. Este empresário do ramo agrícola chama atenção para o bom resultado da safra 2019 e 2020, com destaque nas vendas para países europeus. O aumento da Europa pode ser principalmente atribuído a uma base pequena nas exportações do ano anterior. A safra 2019 é uma safra que o Brasil realmente exportou pouco suco. Então, esse aumento, em boa medida, é uma recuperação de mercado. Moradores do Rio de Janeiro que quiserem visitar as áreas pagas do Parque Nacional da Tijuca, como Cristo Redentor, que reabrem neste sábado, 15 de agosto, vão ter 80% de desconto no valor do ingresso. Desconto autorizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E o repórter Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro, tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Maurício, bom dia! Olá, Renata, bom dia! Sem dúvida, é uma boa notícia para quem mora aqui no estado do Rio de Janeiro. A portaria publicada no Diário Oficial garante esse desconto de 80% nos ingressos para visitar o Monumento do Cristo até o fim da calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus. A ideia é justamente incentivar o turismo regional, que deve ser o primeiro que vai se recuperar devido às restrições provocadas pela Covid-19. Quem mora no Rio de Janeiro para conseguir o desconto só precisa apresentar um documento comprovando que vive aqui no estado. Mas se você não é do Rio de Janeiro, não está morando no Rio, não precisa ficar triste. Outras áreas do Parque Nacional da Tijuca também podem ser visitadas de forma gratuita durante todo o ano, como, por exemplo, as paineiras, onde existem diversas cachoeiras. E também a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, onde existem diversas trilhas e cachoeiras também. Sem dúvida alguma, são belos passeios e esses são de graça. Renata? Tá certo, Maurício. Um pouquinho de lazer aí nesse momento de pandemia, né? Obrigada, bom trabalho para você. E olha, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho